Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como podemos deformar o nosso rosto utilizando esse site aqui, que ele possui esse programa de edição de objetos 3D e aqui nós conseguimos fazer a plástica no nosso rosto, afinar a nariz, aumentar lábios, aumentar o olho, levantar a sobrancelha, utilizando algumas ferramentas que vem aqui nesse site gratuito, vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem ver aqui em cima e para nós esculpirmos o nosso rosto, precisamos de um objeto 3D da nossa face e vocês podem, caso vocês não tenham ainda, podem adquirir aqui no próprio site do Spark AR, eles fornecem aqui os Face Reference Assets que além da imagem do rosto, também vem a cabeça e algumas coisas mais aqui então vocês podem entrar aqui nessa página, eu vou deixar também o link na descrição para vocês baixarem vocês podem, vocês vêm aqui nessa página e baixam, fazem o download aqui dos assets então, vamos começar aqui, quando vocês abrem essa página, vocês vão de cara com essa bola aqui que já vem por padrão, vocês podem deletar ela, vocês vêm aqui em Sena, Sim aperto aqui em Limpar, Sena, Clear, Sim aperto OK, pronto, sua Sena está em branco aqui e agora vamos abrir o nosso rosto, que nós baixamos lá no site de Spark vem aqui em Add, adicionar clique aqui, ó, esses são os objetos que vêm por padrão lá no Spark AR, quando baixamos o Reference Assets, né e vocês vão abrir o facemesh.obj, tá bom esse aqui então vocês apertam em Open abrimos aqui, nosso rosto 3D e nesse rosto, vocês podem fazer a alteração que vocês quiser que depois conseguiremos exportar ele para o Spark AR e lá conseguimos aplicar no nosso rosto as alterações então, eu vou mostrar rapidamente aqui como funciona esse site a parte que importa mesmo é essa seção aqui de Sculpting and Painting que é a que já está aberta aqui por padrão também temos mais duas seções aqui que não interessa agora a gente mexer nelas tem aqui, ela subdivide o rosto aqui na primeira opção de Rendering vocês podem alterar esse material aqui aqui onde tem Matte Cap vocês podem escolher outros tipos de texturas, tá vendo caso vocês achem melhor podem utilizar esses outros tipos vou deixar esse padrão mesmo aqui mas o que importa mesmo aqui são as Tools, né são as ferramentas as ferramentas temos essas aqui temos a Brush que é a primeira que é a ferramenta Pincel quando você passa o mouse sobre o objeto aqui vocês percebem também que o que fizemos em um lado do roxo é espelhado no outro, né por isso você vê essa bolinha vermelha no outro lado então isso facilita bastante quando passamos o mouse com essa ferramenta Pincel ativada ela meio que eleva, né o relevo do rosto ali percebem? vou criando aqui dois chifres olha só caso vocês queiram girar em torno do roxo vocês clicam com o botão direito do mouse aqui vocês conseguem ver os dois chifres que eu fiz utilizando a ferramenta Brush ferramenta Pincel aqui vocês conseguem controlar o tamanho da ferramenta que vocês utilizam bem grande agora e aqui é a força a intensidade com que a ferramenta vai agir quanto maior mais forte ela vai ser então só eu passar agora aqui o mouse ela vai aumentar mais rapidamente porque eu aumentei aqui a intensidade tá bom? e aqui nesse Negativate quando você seleciona isso em vez de ela aumentar aqui o relevo ela vai diminuir ela vai subtrair ó ela tá afundando o rosto agora percebem? porque eu apertei aqui no Negativate no Negativ, né deixa tudo negativo ou vocês podem também segurar N ou Alt quando vocês estão mexendo aqui no rosto vocês seguram N ou Alt aí ele faz o mesmo efeito tá bom? e para desfazer as alterações aperta Ctrl Z mesmo normalmente igual em qualquer outro aplicativo opa acabei apagando aqui o nosso rosto vou importar novamente aqui o rosto sem nenhuma alteração bom já aprendemos a Brush temos também a ferramenta Inflator aqui que serve para inflar o rosto eles vão passando o mouse é semelhante a ferramenta pincel brush não vejo muita diferença entre as duas não dá para fazer aqui uma aumentar aqui essa região do sobrancelho do rosto temos aqui também a Twist que não é muito utilizada aqui para alterar a característica do rosto porque ela retorce tudo aqui então essa é uma importante as mais importantes mesmo são essa aqui Inflator Brush essa Smooth aqui ela suaviza né Smooth significa suavizar ela dá uma suavidade suavidade na superfície do rosto tem aqui a ferramenta Flat que é achata vou utilizar aqui para achatar o nariz nós vamos focar mesmo agora nas mais importantes mesmo para ela não ficar muito longa vou limpar aqui essa cena novamente vou adicionar aqui o rosto vou tentar fazer aqui uma alteração mais bacana então temos aqui também a Drag que é puxar né diminuir o tamanho dela vocês podem utilizar ela para puxar aqui o lábio para cima levantada aqui pode também utilizar para empurrar o nariz mais para dentro aqui para vocês queiram afinar o nariz deixar um pouco exagerado mesmo para ficar bem perceptível a alteração lá no Spark tem essa ferramenta aqui de mover também semelhante a Drag dar uma levantada aqui na sobrancelha se vocês queiram por exemplo aumentar o maxilar aqui vocês podem utilizar essa inflate mas a maioria dos objetivos podem ser atingidos mesmo só utilizando a Drag que é de arrastar consegue arrastar e a Move a inflate como eu falei ela infla então ela serve para dar volume então a gente dá um volume aqui no o lábio deixar bem grandão pronto agora que você fez a alteração no seu rosto vou fazer aqui em files save.obj vou salvar aqui no desktop mesmo pronto e agora com o Spark aí aberto vocês vão adicionar aqui o FaceMesh pronto e nesse FaceMesh vocês vêm aqui em Deformation e aí vocês podem importar esse ponto o abj com a deformação do seu rosto olha só o rosto dele já foi deformado aqui percebem caso vocês não percebam a diferença eu vou desativar aqui diminuir aqui esse valor dessa barra o efeito da alteração aqui da deformação do rosto some a medida que eu aumento ele vai ficar mais deformado percebem antes e depois vou deixar invisível aqui e deixar visível ó assim fica bem clara a diferença percebe deixar aqui outras câmeras só o nariz ficou bem fininho ela já tinha o nariz fino né então pessoal a dica da aula de hoje foi essa é uma dica bem bacana também vocês podem fazer muitas coisas legais com essa alteração do rosto pode criar alienígenas criar demônio com chifre pode fazer muitas coisas fiquem atentos que se vocês deformarem muito aqui essa região pra quem usa óculos o óculos também fica distorcido olha só o meu óculos ficou distorcido então não é muito bom exagerar demais não senão fica muito falso né a menos que você queira fazer uma coisa bem exagerada mesmo então pessoal se vocês gostaram por favor deixem o like aqui no seu vídeo se inscrevam no canal para mais tutoriais comentem terem dúvidas que eu sempre respondo tá bom até mais